Fala! Tem que ir 15 minutos. Isso vai ficar ok. Não vou clicar porque senão vai sair. Aí eu vou perder o dado vídeo. Aí você entra no saco passado. Aí tem o AGD, O B, O B, M e o F, M e o F, O B, O F, O F, M e o F, E já, E já, Cadê o E.F, Devo wait, Provinho, gäller, Instala o J.O. Vou botar o 2h de suado. Se inscreva no meu canal para que você não perca nenhuma notificação do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho.